Ah, então vamos lá ver o outro artigo ridículo da tectudo.com.br de 8 vantagens do Xbox Series XS que podem fazer você desistir de um PS5. Vamos lá ver se é tão bosta como era o primeiro vídeo que eu fiz sobre este artigo. E claro, eles aqui têm mais uma vez a repetirem, caso vocês forem imensos estúpidos, o que é que é uma consola. Sony e Microsoft lançaram respectivamente o PlayStation 5 e Xbox Series S e S em novembro de 2020, começando a disputa da nova geração. Não, quem faz a disputa são os otários que são chamados fanboys. A maioria das pessoas só quer chegar a casa, ligar o seu aparelho e jogar. Mais nada. Eu acho ridículo. Estes fanboys, tanto de um lado como do outro, estão tanto tempo em batalhas no Twitter, qual é a melhor? Será que eles chegam realmente a jogar os jogos? Ou simplesmente vêem imagens e vão postar imagens no Twitter e depois abaixam a qualidade da imagem da empresa oposta para mostrar que é realmente mau? Vocês têm tempo para jogar realmente os jogos? Ou simplesmente vocês estão o tempo todo no Twitter? A sério, eu gostava mesmo de saber. As consoles da Microsoft possuem alguns benefícios, como uma retrocompatibilidade mais extensa. A sério, então porquê que fizeste como artigo a largar a retrocompatibilidade da Microsoft pela da PlayStation? A sério, a sério. Ok, eu não quero ler mais isto que isto é demasiado estúpido, aquilo que eu já estou aqui a ver. Primeiro motivo, Xbox Game Pass. É assim, eu vou ser o mais sincero possível, Xbox Game Pass. É um serviço superbo que eu acho que quem não tem uma consola ou um PC, não tem este serviço, está a perder mesmo muita, mas muita coisa que está aí para oferecer aqui com o Game Pass. Não é só na Xbox, também tem o PC Game Pass. Agora, muita gente não vai largar a PlayStation 5 por causa do Xbox Game Pass. Porque se muita gente, segundo o que eles disseram, jogam a PlayStation 5 por causa dos exclusivos, eles não vão querer saber do Game Pass. Não é a verdade? Como eu já tinha dito, muitos usuários da PlayStation não compram os jogos exclusivos. Eles simplesmente querem jogar Call of Duty, Minecraft, Fortnite, GTA, com os amigos e pouco mais. Talvez o maior acerto recente da Microsoft, o Game Pass é um dos grandes diferenciais que podem fazer com que o usuário escolha os consoles da Xbox. E mais ainda, segundo rumores, existe o projeto Spartacus, que vai ser provavelmente, ainda não foi nada confirmado, o modo da PlayStation combater o Game Pass. Mas eu não sei se toda a gente sabe isto. Porquê que a PlayStation não faz um Game Pass para combater diretamente com a Xbox? Dinheiro, gamers. A Xbox pode perder dinheiro porque a Xbox ou a Microsoft é uma empresa trilionária. A Sony não, principalmente a divisão da PlayStation. Por isso, a Xbox pode ter perdido algum dinheiro no começo deste negócio do Game Pass, mas já o recuperou há muito tempo. Opção mais atrativa para o bolso. Eu não me disse que vão atrás disto. Verdade seja dita, são vários os benefícios que um console Xbox pode oferecer. Mas nesta nova geração, um dos maiores destaques fica para o lado económico. Isso porque o Xbox Series X se apresenta como uma ótima opção para um alçamento mais apertado. Verdade, é verdade, mas acaba por ser uma comparação tão estúpida. Eu não estou a dizer que a Xbox Series S é uma boa consola ou uma péssima consola. Ele é realmente 200 euros mais baratos que a Xbox Series X e do que a própria PlayStation 5. Mas este pequeno sistema, daqui a dois anos, provavelmente se calhar menos, e eu espero que não, vai sofrer por causa dos jogos estarem a ficar cada vez com mais qualidade. Por isso é que eu fui para a Xbox Series X, porque é um sistema que vai durar mais uns aninhos devido ao seu poder superior comparado com a Xbox Series S. Muitos jogos estão a ser mal otimizados para a Xbox Series S, como foi o caso de Dying Light 2, onde o jogo só corre a 30 frames por segundo a 1080, o que a gente sabe que é uma mal otimização, porque vocês, por exemplo, têm o Metro Exodus, a versão melhorada a correr a 1080 a 60 frames por segundo na Xbox Series S. E, sinceramente, esta da opção mais atrativa para o bolso não é bem uma opção mais atrativa, é simplesmente o orçamento das pessoas. Eu, sinceramente, se tivesse a opção de escolher entre as duas, eu provavelmente iria comprar a PlayStation 5 versão digital. É simplesmente mais 100 euros cá em Portugal e vocês têm o poder da PlayStation 5 na versão digital, que também é menos 100 euros que a PlayStation 5 com a versão física, a versão de CD. Por isso, mais atrativa para o bolso? Não, é mesmo para quem não pode. A versão mais atrativa no momento, na minha opinião, para o bolso, é a PlayStation 5 versão digital, porque é o mesmo poder da PlayStation 5 sem o leitor de CDs. Acesso mais fácil no mercado? Bem como isto é relativamente com o Brasil, eu não sei ao certo se é um acesso mais fácil no mercado ou não. Cá, no geral, elas estão ambas esgotadas, mas, de vez em quando, aparece cá mais consolas Xbox. Em certas partes do mundo, vocês nem sequer encontram uma consola Xbox à venda, o que acontece muito no seu país de origem. Nos Estados Unidos da América, é raro haver uma Xbox à venda. A Xbox Series S vai aparecendo mais no mercado do que a Xbox Series X aparece. Por isso, design menor e mais limpo. Qual delas? A Series S ou a Series X? A Series X, em termos de tamanho, sim, vai ser mais pequena que a PlayStation 5. A PlayStation 5 é bastante alta, mas a PlayStation 5, se eu não me engano, é um bocado mais magra que a Xbox Series X. Em termos de design, a Xbox Series X parece um minifigurífico, por isso é que a Microsoft vai ser empiada e criou um minifigurífico onde a Series X cabe lá. Eu acho que o design vai ter a ver com as pessoas e não propriamente com se é mais limpo, se é menor ou não. Eu não desgosto do desenho da PlayStation 5, eu não gosto do desenho da PlayStation 4, eu não desgosto do desenho da Xbox Series X ou da S, mas desgostava bastante do desenho da Xbox One. Economia nos controlos. Ah, sério? Ok. Um dos diferenciais mais divulgados pela Sony para o PlayStation 5 foi o novo DualSense. Isso porque ele possui diversos gatilhos apáticos que aumentam a imersão do jogador. Por outro lado, o DualShock Joystick do PS4 não é compatível com os jogos da nova geração. Esse não é o caso para o Xbox Series X e S, que possui compatibilidade com os controles do Xbox One. Já, eu sei. Ou seja, não é necessário investir muito para convidar... Ok. Então não é bem economia dos controlos. Quando falou da economia, eu pensava que era o que eles gastavam em termos de bateria. Muitos dos comandos da Xbox Series X e da PlayStation 5, vocês podem ir às opções da consola e configurar os comandos. Vocês até podem mapear os botões que vocês querem. Vocês podem crer o X no círculo ou o círculo no X, tanto faz. Vocês podem me dar isso. Vocês podem simplesmente baixar o volume da luz que vocês têm no comando para poupar bateria. Agora, se dá para desligar esses sensores dos gatilhos, eu não sei porque não tenho uma PlayStation 5, mas eu calculo que sim. Por isso, a economia dos controles acaba por ser estúpida. A única vantagem realmente é que vocês podem jogar jogos novos da Xbox Series X com o comando da Xbox One. Porque, mais uma vez, como eu disse no vídeo anterior, a única coisa que eles têm de maior diferença no seu utilizo é que o comando da Xbox Series X tem um botão a mais que é para vocês gravarem e partilharem jogos, imagens e vídeos. Retro compatibilidade extensa. Yeah, realmente, tirando o PC, a Microsoft é a que está a fazer o melhor processo de retro compatibilidade, até que deixou de fazer. Eles estarem a pôr a mesma coisa para largar a PlayStation 5, para largar a Series X, é estúpido. Ou metem numa ou noutra. Eu, sinceramente, se tivesse que pôr numa, ponha na retro compatibilidade extensa. Porque lá está, vem desde a primeira geração. Muita gente quer jogar jogos da PlayStation 3 na PlayStation 4. Não pediam. Muita gente quer jogar jogos da PlayStation 3 na PlayStation 5. Não podem. Têm que jogar jogos da PS4. Mas se tiverem uma PS4, não podem jogar os jogos da PS3. A Sony quer fechar o serviço da PlayStation 3. Para fecharem o serviço da PlayStation 3, vocês já não podem fazer download de jogos digitais. Acaba sempre por ser chato. Isto não acontece tanto com a consola da Microsoft, por causa da retro compatibilidade extensa, como eles aqui dizem. Por isso, se vocês porem as duas coisas para um lado e para o outro, é completamente bosta e estúpido. Outra coisa que eu reparei é que a primeira artigo que a gente viu é 7 motivos para largarem a Xbox Series X para a PlayStation 5. Mas para a Xbox são 8 motivos. Ou seja, vocês têm mais motivos para terem uma Xbox quanto este site. Jogos na nuvem. Ok, jogos na nuvem realmente é vantajoso. Agora, se é o suficiente para largarem uma consola pela outra? Não. O que o jogos na nuvem faz é que vocês podem jogar o jogo sem instalar ele. Eu já fiz aqui um vídeo a mostrar a qualidade. Irá-se frena a qualidade. Sem dúvida nenhuma. Eu jogo a 1080 e alguns daqueles que a gente experimentou nem pareciam estar a 720. A parte boa é que vos vai poupar imenso, mas imenso espaço no disco. Outra parte boa é que o serviço da nuvem da Microsoft é excelente. Funciona realmente muito bem ao contrário de outra consola chamada Switch. Funciona extremamente mal. Não. Ao contrário disso, realmente vocês têm um serviço de nuvem bom. Eu nunca tive problemas com o serviço de nuvem. Nunca me foi abaixo. Nunca me encravou. Por isso eu não tenho nada de mal a dizer. Mas mais uma vez, motivo suficiente para largar uma consola pela outra? Eu acho que não. Eu acho que se vocês compraram uma Playstation 5 ou uma Xbox Series X, existem poucas coisas que podem fazer para largar uma pela outra. Normalmente as pessoas vão buscar duas. Usos exclusivos. Mas eu pensava que a Xbox não tinha exclusivos. Muitos fatores de maior peso na hora de escolher algum console. Não é. Muitos fatores de maior peso. A maioria das pessoas que jogam nestas consolas jogam multiplataformas. Não jogam exclusivos. Se jogassem só exclusivos não haveria multiplataformas. O que aquela geração possui? Neste caso o Xbox Series X e S mostrou um bom desempenho em 2021. O lançamento de Halo, Infinity e Force Horizon 5. E é os únicos dois que este site conhece. Saíram mais que não foram tão AAA, não é? Porque não foram falados pela mídia. Mas se eles só conhecem dois. Se estas duas franquias ao lado de Gears of War. Já não é Gears of War. É só Gears. Já formavam uma trinidade de respeito da Microsoft. A empresa levou o seu padrão nos anos recentes. Vamos lá ver. Eles estão a comprar estúdios. O próximo Elder Scrolls vai ser exclusivo do Game Pass. O Starfield vai ser exclusivo do Game Pass. E da consola Microsoft. Mas vai ser em todas as plataformas que tiverem o Game Pass. Por isso vamos lá ver. Mas eu não diria que os exclusivos. Principalmente na Xbox. Toda a gente goza com ela de não ter exclusivos. Mas pronto. Aí é só isto. E acaba aqui. Ok. Não há mais nenhum dos motivos. A sério. Estes é que são os motivos que esta gente tem para dar. Eu vou-vos dizer qual o maior motivo das pessoas muitas vezes comprarem a Playstation ou a Microsoft. Para aqueles que jogam multiplataformas. Que é a maioria dos casos. Amigos. Onde é que os vossos amigos vão jogar? Onde é que os vossos amigos estão a jogar? O meu amigo joga na Playstation 4. O aquele meu amigo joga na Playstation 4. Eu não quero estar a jogar sozinho. Eu gosto de jogar Call of Duty com os meus amigos. Eu vou comprar um Playstation 4 ou um Playstation 5. Quando não é disponível. E a mesma coisa para a Microsoft. Onde é que está os meus amigos? Está uma Xbox. Boa. Vou comprar uma Xbox. Lá está. Não é preciso muita ciência. Poucas destas coisas nestas duas listas que a gente viu ao longo destes dois vídeos. Se justifica a troca de uma consola pela outra. É não ser que façam realmente muita, mas mesmo muita porcaria. Como a Xbox fez quando anunciou a Xbox em 2013 ou o que é que foi. Na E3. Aí sim. Eu fui daquelas pessoas que largou a Xbox. Que eu não queria nada daquilo que a Xbox estava a oferecer. Eu tinha vindo da Xbox para a Xbox 360. E não fui para a Xbox One logo a seguir. Devido à fraca apresentação. E à porcaria que eles iam fazer com a Xbox. Eu desisti da marca Xbox. Fui jogar na Playstation. Os meus amigos estavam na Playstation agora. Mais um motivo para eu jogar por lá. Sinceramente digo-me a vossa opinião. Eu vou-me embora. E gamers. Continuem a jogar.